Bom, boa tarde, bom final de evento. Essa é a última palestra do último dia, na última hora, na última sala. Então, bem-vindos ao fim do mundo. Bom, eu vou apresentar para vocês um projeto que eu e o meu amigo Tiago Garcia fizemos, o Tiago Garcia não pôde vir, mas a gente fez um projeto chamado Piratão Juque Vídeo, que nada mais era do que a construção de uma máquina no formato de uma Juque Box, essa de bar, sinuca e outros lugares impróprios. Para a exibição de videoarte. Era uma máquina, tinha que ser uma máquina exatamente como a máquina que estava funcionando. Já havia sido prototipado uma Juque Box de videoarte usando o software e todo o hardware dos mesmos caras que fazem máquinas de caça a níquel, também fazem esse tipo de máquina. E eles já tinham feito isso. Primeiro me apresentar, eu sou o Eduardo, entusiasta de Python e de software livre. Tiago Garcia, que é um cara que trabalha muito com redes, esse papo que o Henrique vem falando e tal. E é uma dimensão importante do projeto também. O trabalho em rede é uma dimensão importantíssima do projeto. E aqui estão os nossos sites. A gente deveria projetar software e hardware para esse projeto. A gente teria que fazer qual vai ser a máquina que a gente vai usar, como que a gente vai ligar os botões, etc. E essa inclusive era uma das maiores preocupações. Pô, vou ligar botão, cara, caraca, vou ter que soldar. Caraca, vou ter que ir para a protoboard. E a gente é do software mesmo. Eu e o Tiago, a gente trabalha muito com desenvolvimento de software web. E pegamos esse projeto aí, porque seria um desafio interessante nesse sentido também. Bom, pessoas que trabalharam com a gente, lugares onde a gente trabalhou. E essa é a dimensão também importante. Esse é o lugar que eu falo que a dimensão é muito importante. A gente trabalhou em um lugar chamado Curto Circuito, no Rio, que inclusive fechou há um tempo atrás, está em memória. Que era um lugar que a gente fez como se fosse um hackerspace. E a gente fazia um evento, que na verdade acontecia a qualquer hora que você chegasse lá. E tivesse aberto, chamado Open Work. Que você chegava, sentava e trabalhava. E a gente teve a oportunidade de conhecer muita gente, de conhecer novos projetos. Tem inclusive bibliotecas que a gente usou, que era com o cara que estava do lado. E essas coisas. Tem a Moleque de Ideias, que é um lugar em Niterói, do outro lado da ponte Rio Niterói. Não sei se vocês conhecem a região ali. Que é um lugar muito interessante. É uma empresa que tem... Ah, sim. É um lugar muito interessante. É uma empresa que tem vários projetos de software e tal. E, paralelamente com o projeto de software, eles têm projetos para educação de crianças. Para aprendizagem. Com tecnologia. E nesse lugar, a gente conseguiu achar coisas que seria... A gente demoraria, sei lá, um mês para chegar um Raspberry Pi, para a gente poder testar. E se o Raspberry Pi não funcionasse, a gente ia usar um BeagleBone. E aí a gente ia ter que usar... Tipo, ficar testando lá. Tinha tudo. E as crianças também, junto com a gente, às vezes, olhando o que a gente estava fazendo. Era muito interessante. A gente trabalhando com outras pessoas. E o Filé de Peixe, que é um coletivo que funciona no Catumbi, que, na verdade, foi o nosso cliente. Foi o povo que chegou e falou, não, a gente precisa de um projeto de videoarte. Desse projeto. Que eles já tinham prototipado, inclusive. Bom, vamos lá. No projeto, a gente fez algumas escolhas. Umas acertadas, outras nem tanto. E outras que foram epic fail. Bom, primeiro, escolhemos o Pi Game, porque diz o Pi Game roda no Raspberry Pi, e a gente tem essa vontade de fazer ele rodar no Raspberry Pi. Porém, depois eu conto para vocês, a gente encontra outros problemas. Dá a possibilidade de trabalhar com diferentes mídias, e mais cruas, JPEG, MPEG. A gente tinha que usar vídeo, usar som, usar web, para fazer barulho de moedinha entrando na máquina. Tudo isso, o Pi Game deu essa possibilidade para a gente. E também é uma nova experiência. Como eu disse, eu e o Thiago, a gente trabalhava com web. Trabalha ainda com web. Django, Flash, que usa muito Python. O Thiago, inclusive, já fez projetos em Rails e tal. Então, era uma experiência maneira. A gente podia ter feito em web. Eu já passei por um projeto que a gente fez, um projeto de um totem, que o Jukebox nada mais é do que um totem. Era um projeto de um totem com touch, só que era web. No Flash, que rodava no navegador. Rodava o navegador, modo que eu acho que beleza. Funcionava que era uma beleza. Mas foi um pro Pi Game. Outra coisa que a gente usou foi o Copai. O Copai. A gente só usava para manter a quantidade de créditos do sistema. Caso o sistema fosse desligado, o sistema funcionava com moeda. Moeda de um real. Funciona com moeda de um real. Então, o cara não pode perder o dinheiro dele. Não pode perder o crédito. Vai que o negócio cai, a luz cai, etc. Os créditos são garantidos por esse sistema, que é um sistema de persistência de dados com pico. E que a gente usa... Eu vou mostrar para vocês como é que é usado. É Python puro. Não tem nenhum mandrake no meio do caminho. E era desenvolvido na mesa do lado. Como eu disse no curto-circuito. Aquele rapaz de amarelo ali, que é o desenvolvedor do Copai. É a biblioteca que a gente usou, tem usado bastante. Então, o código do Copai é isso. Você cria uma classe que tem um número de créditos zero. E adiciona créditos. Quando o cara bota a moedinha, ele adiciona dois créditos. E aí, adiciona dois créditos. Eu quero persistir isso em memória. Eu lá na inicialização do sistema, inicio com ela, init, persistent, system. E ela já faz isso. Depois eu chamo o adicionar créditos do Vault. Eu adiciono os créditos do Vault e tenho mais dois créditos, etc. E isso fica global na aplicação inteira. Onde eu quiser adicionar os créditos. Verdade. Outra opção que essa, ou talvez não tenha sido tão boa, foi a app que feiu. Que era usar um system on a chip. Raspberry Pi, BeagleBone, etc. A gente tentou usar esse sistema. Usar essas plaquinhas de cartão de crédito. A gente tentou usar, só que a gente teve alguns problemas de performance. E acabou usando uma máquina de baixo custo, dual core. Tipo um terminal burro. Que ficou, mesmo assim, ficou muito melhor do que se a gente tivesse usado o hardware antigo que a gente tinha. Que era uma placa-mãe colada na madeira do Jukebox com uma mega de uma fonte. Ou seja, era bem bizarro. A gente conseguiu transformar isso em uma maquininha desse tamanho. E funciona legal. E o Sock também a gente pensou, está na moda, vamos usar. O que está na moda faz sucesso. E também uma outra coisa de hardware que a gente usou, foi o MakeMake. Toda a integração de botão que a gente fez e do moedeiro, que tem lá. A gente fez usando esse MakeMake. Que foi, tipo, acabou com a nossa preocupação. A minha primeira preocupação foi, puta, é esse negócio. Vou soldar. Puta, nada. Esse negócio aqui já vem com um monte de jacaré, já. Que você liga no botão direto. Liga o TR e liga o sinal dele no botão direto e pum, está funcionando. Na verdade é um Arduino com teclas de teclado mapeadas. Para cima, para baixo, espaço, clique. W. Do outro lado da placa tem W, A, etc. Que a gente usou outros botões. Porque além de a gente usar para cima, para baixo, espaço e para os lados, para navegação, o moedeiro tinha uma outra coisa. Tem botões escondidos pela máquina para poder adicionar crédito, cortar vídeo, etc. Porque uma das coisas também que acontece na videoarte, por exemplo, o Andy Warhol, que é um artista conhecido por quadros, etc. Nesse Jukebox, por exemplo, tem um vídeo de oito horas dele filmando o Empire State Building. E aí, tipo, chega um cara sem noção lá, bota oito horas de vídeo e fica todo mundo esperando para o próximo vídeo passar. Não, né? Tipo, e como está numa exposição e tal, o cara já passa por ali, já dá uma olhada, assiste dez minutos e tal, já está legal, ele já pode cortar o vídeo. Era uma coisa que a gente conseguiu fazer. E poupou muita preocupação, assim. Era um negócio que eu, cara, eu não dormi um dia pensando, cara, nossa, e no projeto de hardware anterior, era uma placa, era uma PCB feita na mão. Assim, o cara tinha feito uma PCB na mão, ligado no PS2, na entrada de teclado, aquela antiga, né? E, pô, eu pensando, puta, vou ter que fazer um negócio desse de novo. Eu até já fiz uma vez de imprimir, de imprimir placa de cobre e tal, mas, pô, isso demora um dia para você fazer. Tipo, isso você está com o troço projetado. A gente não tinha nada projetado, né? E a gente conseguiu resolver com isso. Bom, sobre o Pygame. O Pygame, além dele ter esse negócio das mídias e tal, a gente teve que criar com um MVC para o Pygame. Tipo, a gente tem uma view lá que vai renderizar as coisas na tela, mas tem uma série de controles que, em determinados contextos diferentes, se está tocando vídeo, não está tocando vídeo, para cima faz isso, para baixo faz aquilo. E a gente criou isso, colocou um loop de eventos, como eles diziam, criamos um loop de eventos ali e cadastrava as views, as views controles nesse loop de eventos e elas tinham, eles têm métodos para receber e enviar eventos para se comunicarem. São diferentes controles e tal, a gente tem dois controles masters que a gente inicializa. A gente tem o manager, o loop de eventos, o vault, o modelinho lá dos créditos, que é o cofre de créditos e a lista de vídeos, que a gente consegue mexer com todos eles, mexendo com esse loop de eventos. Que não é um loop de eventos assíncrono, nem nada disso. É um negócio que, tipo, ele vai ficar passando ali toda hora e vai ficar olhando, ah, está desse jeito, faz isso, está desse jeito, faz aquilo. Vai mudando o estado. A gente tinha vídeos que a gente organizou no sistema de arquivos, eles deram um HD externo para a gente, a gente plugou o HD externo, está lá no barra MNT, aí é letra, artista e vídeo. Isso já organiza muito bem, não precisa, não tem nenhum mistério. Na verdade, esse projeto inteiro não tem nenhum mistério. E uma fila de vídeos. Bom, a gente fez todo o projeto, eu achei muito legal que a gente pegou o projeto totalmente em rede, foi um cara que estava viajando para a Alemanha, chegou e falou, cara, eu tenho um projeto aqui que eu, na verdade, estava fazendo, não entreguei, estou passando para vocês, a gente foi na Moleque de Ideias, foi no Curto Circuito, vai no Filé de Peixe, lá no PAC, que eles chamam, que é Plano de Arte do Catumbi, e fizemos todo esse projeto. Ficou muito legal, a gente expôs esse projeto no Arte Rua, que no Rio de Janeiro existe um evento de venda de obras de arte, que não é uma exposição, é um evento de venda de obras de arte chamado Arte Rio, e existe um evento alternativo chamado Arte Rua, onde essas coisas mais modernas são apresentadas, e a gente ficou lá exposto com um monte de grafite, etc., num galpão na Gamboa, que é uma coisa bem hipster, digamos assim, no Rio de Janeiro, um lugar bem hipster. Bom, esse foi o projeto em geral, não tem nenhum, o projeto está no Bitbucket do Tiago, a gente não fez, não tem nenhum segredo, está tudo lá, tem muita coisa para ser melhorada, a gente, por exemplo, a gente ainda não fez todos os sonzinhos que tem que tocar, porque faz pilililim quando entra a moeda, faz quão-quão quando o cara não tem crédito tenta mexer no negócio, ou seja, um monte de somzinho que a gente tem para fazer, a gente está melhorando o software, a gente quer fazer ele rodar no Raspberry, inclusive o rapaz ali apresentou uma palestra sobre o Raspberry, se puder ajudar a gente vai ser bem legal também, e temos isso entregue e com cliente satisfeito, é o que a gente faz. A gente faz o software, a gente desenvolve em rede, trabalhando em rede, se organizando em diversos lugares, é meio nômade o nosso trabalho também, por exemplo, quando eu digo, ah, tinham três lugares ali para a gente ir, um lugar era em Niterói, o outro lugar no Catumbi, que é tipo, meio, tipo, teve uma vez que eu peguei um táxi para ir para o Catumbi e o cara falou, você vai comprar droga? E tipo, no meio do centro da cidade, sabe? E é um trabalho que é muito legal fazer um trabalho nômade, é muito legal trabalhar com arte e tecnologia, é uma área que eu tô entrando agora, assim, tipo, tô com outros projetos ligados com artistas, aí projetos web também, né? É um lugar, é uma área que você vai, pô, trabalhar legal, assim, vai ficar satisfeito com o que faz, né? Oi? É, tipo, eu não ganho mina que eu tô há nove anos namorando, mas, é, há dez anos enrolando, mas, é, tipo, é um lugar legal, tipo, você não, os ritmos são diferentes na área de arte e tecnologia, tipo, eu, Henrique, a gente também já trabalhou com outro pessoal que é mais ligado à arte e tal, é bem bagunçado, bem louco, se você não tiver foco e acho que isso, é, os caras aprendem isso com a gente, né? A gente aprende essa, a gente aprende a entender essa loucura também, né? Que é muito doido, tipo, muito bom de trabalhar, né? E, pô, o negócio é que, tipo, não é um rio de dinheiro flutuando, né? Mas, dá pra, dá pra ser, dá pra ser feliz, dá pra ganhar um dinheiro legal, não é um negócio assim, ah, você vai, é, não é trabalhar pra IBM e acho que essa é a nossa posição, assim, a gente não veio aqui pra trabalhar pra IBM, a gente veio aqui pra fazer projetos que a gente pode, é, resolver os problemas das pessoas, mudar as coisas, por exemplo, eu acho que a gente dá um acesso maior, é, as pessoas, é, ao trabalho de videoarte, por exemplo, que é um negócio super, é, fechado, e, também, é, a gente traz outra, outra discussão sobre pirataria, tanto aí o nome, pirataria, é, piratão jukebox, é pirataria o que é feito ali, só que é pirataria dentro da arte, por exemplo, o Andy Warhol, o Elliot Sica poderiam vender, quando eram vivos, as latas de filmes deles, eles vendiam a, sei lá, o equivalente a 5 mil reais hoje, e a gente tem hoje esse acervo, é, onde as pessoas podem ir numa exposição, achar o acervo, botar uma moedinha de um real, ao invés de ganhar, pagar 5 mil reais pra ver um vídeo só, ela vai botar um vídeo, vai botar uma moeda de um real e vai ter 800 vídeos pra assistir, né, é, e, tipo, esse é o acesso que a gente dá à cultura. É, 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 bom, se vocês têm algumas dúvidas, e, é. Eu, eu vou fazer duas perguntas. Sim. A primeira, mais objetiva, é, se puder falar um pouco mais, assim, qual foi o principal problema que vocês viram em fazer essa implementação no Raspberry Pi, que fez mesmo cair fora. e, em segundo, fiquei curioso em saber como, tipo, que distribuição do sistema operacional vocês colocaram naquela máquina, e como vocês fizeram uma configuração, assim, porque imagino, vocês têm um teclado ali, por exemplo, quando liga a máquina, o que que acontece? Tá automatizado, vai direto pro negócio, essas coisas. Ah, é isso aí. Pô, boa pergunta. Bom, você ir pra esse lado mais técnico também, que eu não tinha, é, pensado. É, é, pensei, mas eu pensei em tirá-lo. É, 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 bom, a gente tem, primeiro respondendo a segunda pergunta, a gente automatiza, a gente usa o Ubuntu, né, a gente usa um Ubuntu desktop mesmo, que a gente secou ele, enxugou ele todo, colocou um Supervisor que inicia o, o Pygame, inicia o nosso software em tela cheia, né, aquela configuração do Pygame fullscreen, inicia o software em tela cheia e pronto, né. É, é, o Supervisor tem a coisa boa, tipo, sei lá, talvez a gente fez um software que é uma merda, o negócio não funciona, não, mentira, mas, tipo, às vezes o, tipo, cai, a luz cai, etc, o Supervisor cuida desses problemas pra gente, né. E a primeira pergunta sobre o Raspberry Pi, é, a gente teve um problema em relação à renderização de vídeo, né, é, que a gente foi, tipo, analisando e, tipo, a galera não, a gente foi, pô, olhando na comunidade Raspberry Pi, que também trabalha um pouco com Pygame, né, eles usam bastante Pygame também, é, eles falaram, cara, não consegui resolver o problema de renderização de vídeo, ele começa a renderizar o vídeo lentamente e o negócio começa a ficar muito louco, né, ainda mais quando você tá trabalhando com essa modelagem, tipo, de controllers e tal, que aí você começa, não é assíncrono, então, você tem, o vídeo tá rodando lento, você tem um controller do vídeo e, às vezes, se o vídeo voltar, você tem que mudar alguma coisa no controller do vídeo, então, tipo, você começa a gerar uma fila de tarefas imensa, né, por causa de um pequeno problema, né. Você chegou a experimentar diversos, diversos modelos, diversos tipos de vídeo? Porque eu vi que você tá usando MP4. Não, MP1. MP1. É, no Pygame só é aceito pra gente ter a flexibilidade que a gente teve de aumentar janela, diminuir janela com o vídeo, de tudo isso, a gente pensou em usar o VLC que a gente poderia usar qualquer formato de vídeo, que, é, pras próximas versões do Pygame, que não se sabe quando vão sair, é, pras próximas versões do Pygame, ele já vai embutir um back-end VLC, né, mas agora não, ele tem um back-end SDL, que é o SMPEG, que só toca MP1, né, e a gente, tipo, converteu tudo pra MP1 e funciona bem. A segunda pergunta é, você pensou em dar uma olhada no Kiwi pra usar com isso? Em vez do Pygame? Sim, olhei o Kiwi. Só que o problema é que a gente iniciou o projeto pensando em rodar ele no Raspberry. O Kiwi tem o mesmo problema do Pygame, na verdade, pro Raspberry. Por exemplo, hoje, pra máquina que a gente tem, né, não teria problema nenhum a gente usar o Kiwi. Inclusive, se futuramente a gente quisesse fazer um projeto com touch, essas coisas, o Kiwi ajudaria a gente bastante nisso. Mas como a gente queria usar o Raspberry, a gente pensou primeiro o Pygame e o Kiwi, a diferença, o que é melhor do Kiwi, inclusive, em relação ao Pygame, é que o Kiwi fala diretamente, olha só, não funciona no Raspberry. Pronto. O vídeo não funciona no Raspberry, acabou. Tá bom, é em cima do Pygame, o Pygame roda no Raspberry e tal, mas eles dizem, tipo, não, a gente tá aportando, eles têm até um crowdfunding lá pra fazer isso, pra aportar o Kiwi pro ARM do Raspberry, né, mas não rolou. Bem, ótima palestra, inclusive, fizeram a pergunta que eu ia fazer, e é justamente isso que eu ia falar, né, o Kiwi no Raspberry, pelo menos até então, mas as duas fundações já, tipo, conseguiram já o que eles queriam no arrecadamento e eles estão portando pro Raspberry. Foi. Eu até troquei e-mail com o cara, tipo, eu botei dinheiro no crowdfunding pra poder rolar a parada. Legal. Tipo, lógico. E me mandei um e-mail pro cara, falei, cara, olha só, se você precisar de ajuda e, tipo, faltava um mês pra gente começar a fazer o projeto e tal, se você precisar de ajuda eu tenho um mês pra trabalhar com você, cara. Tipo, ele falou, pô, não, isso ainda vai demorar e tal. Ele tava resolvendo outros negócios, mas tranquilo. Legal. Aí, tipo, minha pergunta é, realmente essa parte de renderização, como você tá utilizando meio que dinâmico, como ele faz o processamento, o Raspberry Pi, né, em cima da GPU, mas ele tem, nessa parte da renderização, ele, de repente, tava usando o processador que é 100 MHz. É, de repente, uma solução de você tentar renderizar em cima da GPU. Poderia até funcionar. Eu nunca fiz, sinceramente, mas, de repente, uma dica. É, e, tipo, você já testou outras soluções mais bombadas, tipo o PC Duino, ou então o Bigger Bone Black, que tem Flash, 2G de RAM e outros? Sim, a gente testou essas opções mais bombadas e tiveram o mesmo problema. Porque me parece que tem um problema do, que não é nem do Pygame, é do SDL com esses processadores ARM, né, que não tá bem solucionado ainda. E, tipo, esse, talvez o trabalho do Kiwi, ou o trabalho no Pygame, etc., talvez esse trabalho faça com que a renderização de vídeo nesses SOCs fique muito melhor pra diversas outras coisas, não só pra essas próprias bibliotecas. É, e, de repente, até uma solução futura, o Intel Duino, né, que ele vai ser com Dual Core, entre outros. Sim. Aí já facilita. É, a gente olhou o Intel Duino. A gente olhou o Intel Duino. Só que a gente tinha um prazo pro projeto. Isso é uma coisa que matou. Porque se a gente tivesse... Na Moleque de Ideias, a gente sabe de todos os crowdfundings, de todos os SOCs que existem, sabe? É, e a gente olhou o Intel Duino e falou, puta, irado, não sei o quê. Só que a gente olhou... Vai demorar ainda, tipo, um ano. Como é que foi a repercussão disso lá? Assim, tem gente querendo fazer uma versão nova da Parada. Do que? Na Moleque? Não, do piratão mesmo, do pessoal de arte e tal. É, bom, tipo, a primeira repercussão, na verdade, ainda era com software hardware antigos e tal, que acham a ideia muito boa, mas tem também uma repercussão fora da arte, que é, por exemplo, na Moleque de Ideias, o pessoal agora entende como que você pode criar a Jukebox, criar uma Jukebox de baixo custo. Tanto que a gente não desistiu de fazer a coisa rodar no Raspberry, a gente tá trocando e-mail com os caras lá e tal. A gente não desistiu disso, porque a ideia é, como tem aquele projetinho do Arcade, sabe? Do Raspberry, a gente fazer um Jukebox daquilo ali, entendeu? Com aquilo ali, sabe? Tem várias coisas, tipo... A repercussão na videoarte, no caso, se você espera que ela seja negativa em relação a copiar vídeos de outros caras, porque isso acontece, na verdade, isso tá dentro do mercado de arte. É como se você pegar, você faz um desenho, eu corto o seu... Você pode vender o seu desenho, mas eu corto e colo o seu desenho num quadro meu. Entendeu? Isso é... Isso é aceito na comunidade. É igual copiar código com crédito. Eu copiei código? Não, não. É igual copiar código com crédito. É igual recortar a arte e botar em outra coisa. É igual você copiar um código... Sim. É, e botar o crédito do autor. Ou fazer uma palestra e falar que o cara tá ali. Eu tinha uma última coisa pra falar, eu acho que o Felipe também falou sobre isso. É, ali... Aqui tá o Tiago, né? Eu e ali tem uma fita preta ali. Eu, quando saí do Rio de Janeiro, tava... O pau tava quebrando no Rio, com os professores, e essa é a homenagem que eu posso deixar pra eles. É... E... Falar pra vocês, acompanhem isso, porque é um problema sério, assim, que a gente tá passando no nosso estado. É... Só agradecer. Mais alguma pergunta? Aplausos. Aplausos. Aplausos.